Olá, pessoal! Para a aula de hoje, iniciaremos com uma oração. Close your eyes, feche seus olhos e repita com a teacher. Deus, tudo o que você faz é bom. Obrigado pela minha família. Em este momento, proteja a nossa família do mundo. Estou com nós, Jesus. Amém. Amém. Agora, pegue a atenção no vídeo que você irá assistir neste momento. E daqui a pouco eu retorno, ok? Preste atenção! Estou com um barco, mas eu quero ir rápido, 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 rápido. I ride on a bus, I ride on a bus, but I want to go faster, 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 faster. I ride in a car, I ride in a car, but I want to go faster, 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 faster. Bike, bike, bus, bus, car, car. Bike, bus, bus, car. Use defood, bus, walking, bus, 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 bus. I ride on a bus, I ride on a bus, but I want to go faster, 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 faster. I fly on a plane, I fly on a plane, but I want to go faster, 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 faster. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, go! I fly in a rocket, I fly into space, in a rocket. I fly in a rocket, I fly into space, in a rocket. E aí, crianças, você acabou de ouvir a música do Transportation. E vamos falar de três tipos de transporte. Um que fica no land, no water e no sky. Vamos encher nossa tela de Transportation. Vamos começar? The first one, o primeiro, é o car, baby, baby. Todos nós já conhecemos o car, baby. The next one, o próximo, ele, ó, carrega bastante pessoas. Qual será? What is it? It's a bus, é o bus. Muito bem. E o, the last one, ele é o motorcycle. Motorcycle. Na nossa telinha já está cheio de Transportation. Vamos para o water? Os transportations que ficam no water? Nós temos primeiro o boat, o boat, o boat, que é o barco. Temos também o ship. Ship. Não é o ship do celular. Ship, em inglês, é um navio. Ship. E que fica debaixo da água, é o submarine. 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 Nós temos o submarine. O supermarino. Temos esses três transportation. Agora no sky. Vamos colocar nossa telinha cheia de sky? The first one, nós temos o airplane, que podemos chamar também de plane. Airplane ou plane. Vou colocar mais um na nossa telinha. O helicopter. Helicopter. E um que é pouco usado, mas que é bem legal, é o hot air balloon. Hot air balloon. Que legal. Olha como a nossa tela está cheia de transportation. Vamos dar uma voltinha? Let's go. Bibi, bibi, bibi. Fazendo a revisão aí, ó. Transportação que fica no land, water, and sky. Airplane. Bicycle. Boat. Boat. Car. Helicopter. Motorcycle Roller skates Scooter Skateboard Taxi Train Trolley And Truck Thanks for watching! Goodbye Goodbye See you next time everyone Goodbye See you next time everyone Goodbye Fique aí com esse vídeo que vai passar pra você agora Goodbye 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 See you next time everyone Goodbye See you next time everyone Goodbye it's time Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.